Tudo bem? Estamos aqui na praia central Olha a pedra que está aparecendo aqui pessoal Da maré baixa Por isso que Itapema Pedra achatada Olha que legal Show né? Aparece só quando a maré está baixa O tipo da pedra Lá no fundo é a minha praia Show de bola Maré super baixa Hoje é dia 8 8 de março de 2021 Dia das Mulheres E está aqui essa pedra Se expondo aqui E olha onde vai a maré ainda Lá embaixo ainda Interessante né gente? Parece uma esponja Está caindo um buraco aí agora Aqui ó Esse buraco aqui ó Porque essa praia aqui Ela fica entre a minha praia E a praia central Ali ó Então aqui consta que é a praia Do Montreux Interessante essa pedra aí Valeu? É isso aí que eu queria te mostrar pra ti Pedra achatada Itapema Fim de tarde Olha lá ó Fim de tarde Olha lá o solão Olha lá Indo embora Ok então Valeu Um abraço Fui Fim de tarde Obrigado.